Oi gente, tudo bem? Estou aqui novamente no Dic for Fashion Brechó. Eu vim aqui com uma sacola de desapegos pra tentar vender ou trocar por algumas peças. E aproveitando que eu estou aqui, eu vou fazer um provador pra vocês. Eu sei que vocês gostam dessa parte do provador. E hoje vai ser um vídeo exclusivo pra mostrar alguns looks pra vocês. Pra também decidir qual que eu vou levar. Então vem comigo pra vocês conferirem mais esse vídeo aqui no Dic for Fashion Brechó. Se você quiser levar seus desapegos lá no Brechó, gente, funciona da seguinte maneira. Você leva sua malinha de roupa. Elas vão selecionar aquelas peças que tem mais a ver com o estilo do Brechó. Que estão em ótimo estado de conservação. E que elas sabem que vai ser vendáveis lá no Brechó. Eu levei a minha maletinha de roupas. E elas ficaram com quatro peças, se eu não me engano. Me deu um voucher de R$40,00 pra eu gastar na loja. Ou R$30,00 no Pix, em dinheiro. Aí você pode pensar. Ah, Jéssica, você trocou quatro peças por uma. Mas são quatro peças que eu não usava. Que provavelmente eu ia mandar embora sem receber nada por isso. Mas em troca eu peguei um vestido lindo. Então, gente, pra mim valeu muito a pena desapegar lá. Vocês vão ver que todas as peças estão nessa faixa de R$40,00, R$30,00, R$20,00. Então, eu consegui garimpar um vestido maravilhoso. Que vocês vão ver a seguir no provador. Esse primeiro, gente, estava no valor de R$35,00. Eu escolhi ele porque eu achei ele bem romântico. Com uma corzinha rosinha que eu amo. Vocês sabem que eu amo. Porém, eu acabei descartando ele porque eu não gostei muito no decote. Esse próximo foi o primeiro que eu escolhi na loja, gente. Eu achei lindo. Eu amo um macaquinho assim de veludo. Porém, eu achei ele muito curto e apertado nas pernas. E eu não ia me sentir à vontade pra usar. Então, com muita dor no coração, eu descartei ele por ser muito curto. E o macaquinho, gente, estava R$40,00. O próximo vestido também estava nessa faixa de R$40,00. Na verdade, ele estava exatamente R$40,00. Eu gostei muito dele. Ele é legal porque você consegue regular o comprimento dele pra mais curto ou mais longo. Ele tem essa estampinha de flores que eu achei super delicada. Mas eu me apaixonei mais por outro. Por isso que eu não levei ele. Esse próximo, gente, eu achei ele super romântico. Super delicado. Achei ele com um comprimento legal. Daria pra eu ir tranquila pra igreja. Ele estava com valor bom. Estava saindo por R$30,00. E eu só não levei ele porque eu me apaixonei mais por outro. Esse foi o mais caro, gente. Ele estava R$50,00. Eu experimentei ele, mas não bateu o meu coração mais forte. Então, eu descartei. Até porque, se eu fosse levar, eu ia ter que dar mais R$10,00. Considerando que o meu voucher era de R$40,00. E o vestido era R$50,00. Esse próximo vestido, gente, ele estava R$30,00. Era mais barato ainda do que o voucher que eu tinha. Eu achei ele maravilhosamente estiloso. Achei ele lindo. E foi um dos que eu fiquei em dúvida de qual eu levaria. Esse próximo, gente, é um macaquinho. Ele é super confortável. Muito confortável. Tem um comprimento bacana. Ele estava apenas R$25,00. E eu só não levei ele, primeiro, que eu me apaixonei por um vestidinho. E porque eu tive uma leve impressão de que eu estava usando um pijaminha. Então, eu precisava fazer uma escolha muito consciente do que eu ia comprar. Esse próximo, gente, eu também adorei ele. Eu amei ele. Ele estava apenas R$25,00. E eu achei que o caimento ficou perfeito no corpo e tudo mais. E, assim, foi um dos que, se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, eu levaria também, com certeza. Porque eu adorei. Porém, como eu disse pra vocês, teve outros que eu me apaixonei mais e resolvi levar. Esse próximo, gente, eu peguei, mas eu achei, assim, que ficou meio curto. Eu não me sentiria muito à vontade de usar. Então, eu acabei descartando, assim, sem nenhum peso na consciência e sem nenhum medo. E ele estava R$35,00. Esse próximo, eu gostei, porém, eu não amei. Ele é bem grandão, assim. Eu acho que, talvez, porque eu estava de tênis, eu não gostei muito dele. Se eu tivesse com um saltinho, eu ia achar ele mais elegante. Ele estava no valor de R$40,00. Mas, por eu não ter me apaixonado tanto assim por ele em mim, eu descartei também. Esse próximo azul, gente, ele é perfeito e foi um dos mais baratos que eu experimentei. Ele estava apenas R$22,00 e ele é lindo. Pessoalmente, ele é ainda mais bonito. Porém, eu achei que ele estava um pouco curto demais. E agora, gente, eu vou revelar pra vocês o escolhido. É esse daí. Eu achei ele perfeito. Ele tem duas formas de usar que, infelizmente, eu não usei da outra forma pra vocês verem no vídeo. Mas é porque, desse jeito, eu achei o mais princesinha. E achei muito lindo. E eu simplesmente me apaixonei por esse vestido. E ele estava no valor exato de R$40,00. Agora, gente, eu quis mostrar pra vocês o meu look que eu estava usando naquele dia. Pra mostrar como que é baratinho. Essa blusinha eu comprei no brechó da igreja por R$2,00 apenas. O shortinho eu comprei no brechó da Marisa por R$5,00. E montei um look babadeiro pra ir lá pro brechó. Gente, eu troquei, claro, por uma peça. Eu peguei uma peça só, se vocês mais gostaram aí do provador. Eu peguei peças, realmente, que eu queria experimentar pra ver qual que eu levaria, né? Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo. Fiquem com Deus. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like pra você continuar acompanhando os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau!